Bom dia, flor do dia! Segundo dia aqui em Hyundai. Dormimos ontem, bem dormindo. Durou a faca da manhã. Tá muito frio. Mas vamos que vamos, né? Não sei como é que vai sair isso daqui, porque parece que tá muito perto do meu corpo. Ai, ai. O que será que nos espera hoje? Olha, olha aqueles prédios ali. Um dos prédios mais caros da Coreia. Até é doido, né? Nossa, eu lembro quando teve umas tempestades de chuva aqui. Nossa, aqueles prédios. A água do mar parece um tsunami, assim. Invadiam tudo. Os carros lá, tudo caro. Perdeu os carros. Tinha que sair até as 10. Ué, eu não entendo. Por que que nos hotéis check-in é 10... Não, check-in é 2, 3, 4 horas da tarde. E o check-out é 10 horas. Tem que sair às 10. Não faz sentido, velho. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Ai, minha cabeça. Bati minha cabeça. Isso aqui é muito alto. Mas o bom é que o transporte público aqui em Busan também. Ele é muito bem feitinho. Até o pessoal que for vir viajar aqui. Mas tem que ter aplicativo, tá? Tem que ter aplicativo assim. Que fica mais fácil de você... Conseguir... Se locomover aqui. E os aplicativos aqui, eles são bem... Assertivos, né? Mas o que eu uso... É esse daqui. Esse Cacau Mab aqui. Esse primeiro. Muito bom. Tem que o pessoal gosta de usar Naver Mab também. Naver Mab é bom. Eu prefiro Cacau. Desci do busão aqui. Desci do busão. E... Eu vou pegar outro busão. Só que demora... Vai demorar vinte e poucos minutos pra chegar. Falei... Ah, mano. Tipo quanto tempo tem que dar andando? Ah, andando dá uns... Vinte minutos também. Vinte e cinco. Falei... Andando. É porque tá frio. Sabe? Se não tivesse tão frio, eu até esperaria ali no ponto de ônibus. Mas... Esse é louco com a parada aí. Menos... Seis graus. Não, não, não. Pessoal, se for ver, é uma cidade muito... Bonitinha também, sabe? Mas é meio colorida, assim... Bem estruturada. Ela é bem estruturada também pra ser bastante visitante. Não só estrangeiro, né? Mas até os próprios coreanos, assim. Aí no verão, quando o pessoal não consegue viajar pra outro país, eles falam... Vamos pra Busan. A pessoa vem aqui pra curtir e tal. Eu coloco essas três cidades. Busan, Seoul e Jeju-do. Essas três cidades que quando eu fui pessoalmente, eu falei... Mano... São incríveis. Agora entendi porque demora vinte e cinco minutos. É só subida, meu irmão. Cara, de ônibus dava cinco minutos. Eita. Mas vamos que vamos, né? Aproveitar aí e já faz a digestão do café da manhã. Ah, esses aqui são os apartamentos da Coreia. Sabe o nosso que eu não entendo? Vocês verem ali, tem as grades, né? Pra quê que tem... Se for ter uma grade daquela, pra quê que vai colocar, velho? Aquilo vai segurar quem, meu irmão? Se eu quiser invadir aquela casa, eu invado, ué. A Coreia é muito segura. Eu acho que isso é um dos pontos mais positivos da Coreia. Lógico que não... Ah, vai ter o pessoal que vai comentar. Mas é porque na Coreia tem criminalidade também. Lógico que tem. Mas, por exemplo, furto, roubo, isso já quase não existe. É... Lógico que existem alguns crimes aí de hondos, né? Mas é muito raro já acontecer. E quando acontece... É o... É o acontecimento ali que aparece em todas as notícias. Acho engraçado. Muita gente fala de coisa que... Não sabe. E fala como verdade, sabe? Aí o pessoal vai lá. É... O pessoal que nunca veio pra Coreia. Nunca conheceu um coreano. Começa a falar um monte de coisa da Coreia. Porque viu alguma notícia. Que não tem nem certeza se é. Porque às vezes, por exemplo... Muita gente fala assim, né? Ah... É... Tem indícios disso. Pode ser que... Aí o pessoal faz. Pega aquilo como verdade. E já era. Ah, não. Olha aí, ó. Estão falando aí... Isso aí, isso, aquilo lá. Coreia vai ser o quê? Que nem agora tá falando que vai ter guerra. Ah, vai ter guerra. Não. Aqui na Coreia tá todo mundo de boa. Ah, que... Sabe assim? Ah, não sei. Ah, mas foi esse um dos motivos que eu... Que me fez querer começar a criar conteúdo aqui na internet, né? Porque eu via muita coisa que não tinha nada a ver. Depois que eu comecei a morar aqui, eu falei, ué? Que eu consumi algumas... É... Algumas fontes de informação assim também na internet e tal. Ah, eu via e falei, ué? Não tem nada a ver com isso aí, não. Tô morando aqui... Não tem nada disso aí, não. Parece que seja. O bom de ficar gravando essas coisas assim... É que você não sente se tá sozinho. Você não... Eu não me sinto que eu tô sozinho. Então parece que eu tô com vocês aqui... E vai batendo um papo, sabe? Ah, tem que passar mais rápido. Não acaba, não. Aê, acabou. Cara, ó... Mano, olha a visão daqui, velho. Mano, isso aqui é muito bonito. Quer ver, ó? Olha essa visão daqui. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Não, até parar aqui pra ficar olhando. Olha, ó. Tem até lugar pra você sentar. Pra você ficar apreciando aqui a vista. Ó, valeu a pena subir tudo isso aqui, ó. Olha que coisa linda, velho. Ah, não. Não acredito. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, de andar... É entrar nesses becos aleatórios, assim. Cara, não parece muito cenário de K-drama? Cara, parece muito. Essas casas, assim. Eu achei esses murinhos também muito fofos, velho. Segura nada isso aqui. Ó, essas casas. Bem tradicional mesmo. Tradicional, tradicional, tradicional. Ah, é muito legal. Assim, como antes de eu vir também... É... Assistir algo muito K-drama e tal. Sempre que eu ando ando esses lugares, parece que eu tô em um. Isso é muito doido. Cara, essas casas aqui, ó. Essas casas aqui, são aquelas casas bem tradicionais, né? Normalmente as casas aqui, elas são feitas de barro. E ela deve ter feito algumas mudanças aqui. Mas, normalmente, essas casas mais antigas, elas ficam mais em regiões litorâneas, né? Perto da praia. Elas são mais baixas também. Acho que é por causa da... Do sal, coisa do tipo... E do vento, né? Que desgasta muito. Aí eles deixam mais baixo. E aqui, você sente o cheiro de lenha, né? De madeira queimando. Porque eles esquentam a casa pela lenha ali. Cara, muito legal. Será que é uma cafeteria? Cara, que... Olha que uma cafeteria. Olha que bonitinho, velho. Que da hora. Olha isso aqui, mano. Ah, não. Tá doido. Muito lindo demais, velho. Aí você me fala, vale a pena ou não vale vir aqui? Ah, que bonitinho. E é aquilo ali, ó. Aquele é o Sky Capsule. Cadê? É aquilo ali, ó. Vocês conseguem ver? Bonitinho. E é uma das atrações que a gente coloca. Porque a primeira vez que eu andei daquilo ali... Quando eu vi, assim, na internet, eu falei... É, nada demais. Mas depois que eu andei, eu falei... Cara, muito legal. Muito bonitinho. Eu acho que vale super a pena, entendeu? Vou mostrar lá mais de perto pra vocês. E aquilo é uma das coisas que a gente vai preparar pra vocês, né? É isso aqui, ó. Esse carrinho que o pessoal tá andando. Cara, é muito legal. Aqui embaixo é trem. E ali em cima, ó... Essas cápsulazinhas, né? Que você consegue ir. Aí ele vai desse ponto até lá do outro lado. Ele passa toda essa parte aqui e vai lá do outro lado. Nossa, tá muito frio. Caraca, né? Tô até com a voz meio zoadinha. Vem cá. Passar pra vocês. Cara, pra beluca foi aqui também. Deixa eu ver como é aqui, ó. Nossa, tô quentinho, ó. Vai sim. E ele não vai muito rápido, mas também não vai muito devagar, sabe? Ele vai bem naquele ponto bom pra você conseguir ver as coisas. Mas também não vai devagar pra... A ponto de ficar chato. Sabe? Bastante. Ele é menos bonitinho do que a cápsula. Não é bonitinho também. Olha, mano. Como é que os caras fazem isso, mano? Como é que os caras fazem isso, mano? Como é que o cara faz isso aqui, viu? Olha aquilo lá. No meio do mar, mano. Agora o negócio ficou bonito. E aí? Vocês conhecem esse lugar aqui? Já viram? Conheci com a favela da Coreia. Vou mostrar aqui pra vocês. O cheiro aqui é de boa. Só dá pra vir de ônibus. E é que aqui é muito alto, né? É uma subida aqui. Mas... De ônibus é rapidão. Não tem problema não. Lógico que se quiser vir andando... Aí, meu parceiro. Aí o negócio é complicado. Muita gente me perguntou sobre as imagens do BTS, né? Que o Hype falou que ia tirar os pontos turísticos e tal. Eu não sei. Eu vou ter que pesquisar um pouco mais antes de passar essa informação pra vocês, tá? Vou ver se aqui eles tiraram já. Mas acho que, por enquanto, não tô sabendo de nada, não. E o legal é que... Na verdade, você pode entrar em qualquer um desses bacon, né? Você vai entrando nos becos e vai subindo. São os pontos positivos. Mas como eu falei, ó... Cara, tudo tá sempre mudando. E tem gente que mora aqui de verdade. O legal é você ficar entrando nos becos aqui. Você encontra muita coisa. Será que já tá aberto ali o observatório? Deixa eu ver. Olha, mano. Olha a visão daqui. Tu é doido, né? Que coisa linda. Até um tempo atrás aqui tava em reforma. Mas voltaram aí a abrir. Pô, é que realmente dá pra ver tudo daqui. Cara, aqui é muito bonito, velho. Aqui é muito bonito. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui foi com a minha irmã. A gente veio no inverno também, porque ela tinha vindo no inverno aqui na Coreia. Eu vim aqui no inverno de novo. Mas... Cara, é muito bonito. Faz super a pena vim aqui. Ó, tá aqui ainda. O do Changgook e do Tmini, eles ainda tão aqui. Não apagaram aqui ainda não. Tá aqui, ó. Tem o pessoal do BTS aqui também. Se eles falaram que eles iam tirar, eles não começaram ainda a tirar não. Nessa parte pelo menos ainda tá aqui. É bem naquela parte ali onde o pessoal tá tirando foto. Agora eles colocaram até esse aqui pra... O pessoal faz fila mesmo pra tirar uma foto aqui. E esse aqui é porque tá pequeno. Quando vem na época da primavera, tá mais cheio. O bagulho dá até uma volta ali. Mas aqui é muito bonito. Aqui é legal pra você poder ver a vista também, ó. Aqui atrás você encontra os nozes de... Como é que fala? De signo, coisa do tipo, né? Pra você ver sua sorte. Aqui em cima também você consegue ver aquelas coisinhas de namorado e tal. E olha a visão daqui, véi. É doido, olha. Muito bonito, muito bonito.